Visitamos com o secretário municipal de educação Bolivar Pascoal três escolas nesta tarde. Visitamos a escola do bairro São Luís, a escola Ângelo Quiel, e depois fomos até Nova Sardenha e terminamos aqui na escola do bairro Industrial, a escola Ângelo Venzon Neto. Secretário, começamos pelo bairro São Luís. As escolas estão fechadas, mas abertas para reformas. No Ângelo Quiel, o que está sendo feito? É, na verdade é assim, Reis. A nossa preocupação, sem dúvida nenhuma, é nós abrigarmos e termos espaços físicos para todas as crianças que procurarem, que queiram estudar na rede municipal de ensino. Então, na escola Ângelo Quiel, que nós estivemos visitando, nós fizemos algumas adaptações, especialmente na criação de uma nova sala de aula, para que a gente possa ter lá também atender todas as crianças. Junto com isso, está sendo construído uma área coberta, uma quadra poliesportiva, onde vai atender as crianças na atividade física, de educação física, que é extremamente importante. E outras questões de pintura, de melhorias, os acessos, a jardinagem, está sendo feito na escola Ângelo Quiel. E a participação do CPM também é importante. Nesta visita, nós presenciamos profissionais terminando, acabando a pintura da escola, também com a participação do CPM, o que sempre é importante, os pais têm que ter envolvimento. É, é uma escola que tem uma característica muito peculiar, né? A participação do CPM, a participação dos pais, né? A toda a comunidade escolar participa muito, né? E neste aspecto está sendo formatado aí aquela parceria, onde o poder público entra com a tinta e a mão de obra da pintura cabe, então, ao CPM da escola. Queremos parabenizar não só a participação dos pais, mas a direção da escola, que acaba também contribuindo naquela questão muito, assim, de dificuldades, até pela administração, que é na questão hoje de espaços físicos e construção e melhorias. A área coberta tem a participação do município, tem a contrapartida da administração municipal, mas também tem verba parlamentar. É, é uma parceria, é uma licitação ainda do ano anterior. Houve essa participação do governo federal através de uma emenda parlamentar e, obviamente, a contrapartida do município para a sua execução. E acreditamos nós que ela esteja pronta já para o início do ano letivo, para que aí, sim, a gente, junto com a escola, não precisa se deslocar as crianças, nós deslocávamos para o salão comunitário, a gente possa fazer a educação física, os jogos, a comunidade escolar pode usar também nos finais de semana, sem problema nenhum. Secretário, do bairro São Luís para a localidade de Nova Sardenha. Escolas do interior também recebem melhorias, exemplo do que está acontecendo em Nova Sardenha. É, lá na escola Nova Sardenha, nós estamos ampliando, estamos construindo uma sala para o laboratório de informática. O laboratório de informática estava junto com a biblioteca e nós não conseguimos atender bem esta formação. Hoje é essa necessidade que têm as escolas de ter os espaços físicos para aulas de informática. Então, estamos construindo para que as crianças possam ter um melhor aproveitamento nesta área. Claro que ali não há uma ampliação de salas de aula, está projetado para, já está aprovado, só falta a questão da licitação de nós construir uma quadra poliesportiva lá também, para aquela comunidade que também utiliza o salão comunitário. Então, esse será um processo logo posterior a esse que nós estamos fazendo. Claro que naquela comunidade ali próxima, a escola Carlos Paesos, que vai ser ampliada e que num outro momento a gente pode também acabar demonstrando para a comunidade de Farrupilha. Mas uma escola que atende todas as necessidades e aí estamos aí contemplando também com essa sala de informática. A escola de Nova Sardenha é referência quando se fala em esporte nos jogos municipais, nos jefes, né? Nos jogos estudantis aqui de Farrupilha. Escola que recebe medalhas, conquista títulos, não só em Farrupilha, mas também em nível estadual. Essa escola, secretário, com uma quadra coberta vai ganhar muito mais títulos ainda, com certeza. É, tudo vai assim da direção, hoje vai da participação da comunidade, vai da participação dos profissionais, dos professores, né? Que não ocupam isso somente na questão da aula, propriamente, de educação física. Mas no contraturno escolar acabam também fazendo esse aperfeiçoamento. Por isso que acabam tendo premiações e participação nisto. Voltamos da cidade, agora no bairro industrial, uma escola que era estadual, foi municipalizada. A escola estadual imigrante agora passa a ser denominada, já está sendo denominada, a escola municipal de ensino fundamental Ângelo Venzon Neto. É uma escola que também recebe mais três salas de aula? É, é uma escola que quando foi municipalizada, antes disso, era uma escola de primeira a quinta série, né? Então agora há ampliação de séries, então agora é do primeiro ou nono ano e a necessidade de nós termos a ampliação de espaço físico, de salas, para contemplar a sexta, a sétima e a oitava série. Então nós estamos fazendo, construindo, para que seja atendido. Nós tínhamos a intenção de ter ela pronta agora para o dia 22 de fevereiro, para nós iniciarmos a aula, mas vamos ter que achar algum paliativo, alguma sala, algum local, para nós termos alguns dias de aula para esta oitava série que tem necessidade dessa sala. Ao mesmo tempo estamos fazendo uma sala de informática também e também uma sala nova para a diretoria. Então tudo isso está sendo bem adaptado, é uma escola que vai desafogar a escola Teotônio Vilela, da Industrial, porque ela hoje era uma referência municipal. Com esta escola nós estamos, assim, dando atenção e contemplando a todos que moram aqui, sem deslocar nenhum para um bairro populoso, um bairro grande, como é o bairro industrial, e que nós possamos atender com essas duas escolas. Agora, são bairros que ficam bem servidos, secretário de escola, já que temos o Ilza Molina Martins, aqui perto, no bairro Monte Pascoal, temos esta escola, Ângelo Venzon Neto, e temos a escola do bairro industrial, o Teotônio Vilela. Então as localidades estão bem servidas, são três escolas com capacidade para receber muitos alunos. É verdade, é verdade, esse é o pensamento que nós temos, dentro do zoneamento que nós temos, e do crescimento populacional, foi projetado, e por isso, na municipalização da escola Ângelo Venzon Neto, para nós atendermos e darmos a sequência do primeiro ao nono ano, as crianças estarem sem todas elas, ficando na mesma escola, e a turma ficando sempre a mesma, que isso dá um ganho educacional muito grande. Claro que nós estamos dentro deste mesmo lado, aqui, como tu falaste, da escola do Monte Pascoal, a Ilza Molina Martins, como esta, do Ângelo Venzon Neto, como o Teotônio Vilela, logo ali nós temos encostado o bairro América, que esta está projetada, não para este ano, mas para 2011, nós construímos a escola, porque lá tem as cooperativas, que estão lá, também está construindo muitas casas, e muitas crianças estão tendo, então o passo posterior a esse, depois dessa ampliação, melhorias, obviamente que se faz nessas outras duas escolas, estamos fazendo também a melhoria, essa projeção para 2011, nós construímos a escola no bairro América. Funcionários e professores voltam ao trabalho no início do mês de fevereiro, quadro completo já em fevereiro? Sim, agora nós estamos formando os quadros, vamos começar a chamar os professores concursados para completar esse quadro, então a questão dos professores, aquela questão toda, ela tem, assim, nós vamos contemplar todas as escolas, a direção das escolas, estamos conversando com as mesmas, o EJA, que é um complemento também, é uma questão que nós estamos, entre aspas, diminuindo, porque não há mais uma necessidade tão grande, mas ao mesmo tempo, por exemplo, aqui no bairro industrial, na escola Teotônio, nós temos. Então toda essa formação dos professores, dos funcionários, dos auxiliares de limpeza, das merendeiras, todas elas, esse quadro está sendo formado agora, inclusive com esses concursados que vêm contemplar e que não derão problemas nenhum com relação à falta de professores. Secretário, a partir de que dia, então, as escolas voltam a receber os pais para informações e até matrículas nas escolas que ainda ofereceram vagas? É, nós começamos a partir do dia 4 de fevereiro, então elas estarão abertas a parte administrativa das escolas, com a participação das pessoas, para darem informações, como está o seu encaminhamento, ter informações, porque nesse período de janeiro nós damos férias para todas elas. E a partir daí todas estarão atendendo. Obviamente que vai ter um calendário padrão ali, vai ter um horário padrão que cada escola, cada pai poderá visitar a escola, vai estar fixado na porta o atendimento que será feito pela direção da escola, a diretora vai estar só de tarde e assim por diante. Mas todas terão acesso, então, a partir do dia 4 de fevereiro. Agradecemos ao secretário Bolivar Pascoal e o cotidiano continua com Classiana Lamonato no estúdio.